De volta, de volta, imagens da Arena Praia, grande jogo, Praia Clube Sesi Bauru, que vitória do Sesi Bauru, hein, salvando 4 match points, 27 a 25, vem aí o quinto sete, vamos aos números dessa quarta parcial, um ponto de saque pra cada lado, 4 a 1, Sesi Bauru em pontos de bloqueio, hein, ataques 16 a 15, Sesi Bauru, foram 8 erros do Sesi Bauru, 6 erros do Praia, 10 pontos da Raimova no set 6 da Martínez, dá uma olhada aí no jogo, ó, 24 a 24, Fabi. Que recuperação, hein, que moral da equipe de Bauru, a equipe do Praia chegou a ter 22 a 17, Bruno, com muita tranquilidade, chegou a 24 a 21, né, a gente elogiava inclusive a atuação da Claudinha, que tá jogando uma bela partida, já protagonizou lances sensacionais, mas teve dois erros de precisão, no momento crucial, na bola na entrada de rede ali com a Fernanda Garay, esse tipo de lance, a gente chamou a atenção da qualidade das duas equipes, acabou fazendo a diferença, né, não foi capital, mas teve uma contribuição pra essa recuperação de Bauru, que não quer saber, né, já vimos aí que o time se concentrou na Polina, não fez nenhuma questão de esconder 10 pontos da sua aposta, fazendo outra partida espetacular, a gente já viu nos números que as duas estão com quase um set nas duas apostas, e a Tiffany, a entrada da Tiffany também contribuiu, né, pra essa melhora nos ataques da equipe bauruense. Na verdade, só três jogadoras marcaram pontos nesse set, né, um ponto de bloqueio pra Dani Lins, né, levantadora, mas em ataques, a gente tem a Fernanda Isis, a Polina e a Tiffany foram as jogadoras que marcaram pontos por Bauru. Vem aí o quinto set, hora da definição, um grande jogo. E pra você que tava esperando o Sesc, Flamengo e Minas, partida no Sport TV 3 nesse momento. Início do quinto set no saque da Dani Lins. Falhou a Ana, falhou a Ana na recepção, Sesi e Bauru larga na frente. O momento psicológico é todo da equipe paulista, Fabi. No quinto ponto da Dani Lins no jogo, segundo de saque, tô contigo. A forma como recuperou a equipe bauruense chega com muita moral pro set decisivo. Tá aí, mais uma vez, Sport TV 3, Sesc, Flamengo e Minas, já em andamento. Claudinha, Brailen Martínez na diagonal, defesaça da Brenda, Dani, é pra Tiffany na entrada de rede, cobertura da Brailen Martínez, vem do fundo a Ana, meia batida, defesa da Dani, Brenda levanta, Raimova ataca. Segundo ponto do Sesi e Bauru. E a Raimova diz assim, como é que é, troféu viva vôlei pra Claudinha? Um certo na conta dela, 25 pontos pra Polina, mas a gente vinha destacando quem tava sendo destaque naquele momento, né, Bruno? E agora, ela destaca quase sempre, né, nas partidas que joga Polina. 25 pontos não é pra qualquer um. Que saque da Dani, caçando a Ana na recepção, Brailen Martínez bloqueada, Suelen levanta, Fernanda Agaray bloqueada, cobertura da Ana, vem a Brailen Martínez na entrada de rede e fica no bloqueio. Mara, Mara, fecha a porta, 3 a 0 pro Sesi e Bauru. E a Mara crescendo no bloqueio, hein? Largadinha, o time tocou na entrada, tocou na saída, pressionou o time do Praia no ataque, na conclusão, foi uma largada da Martínez, né? O bloqueio acabou induzindo porque não tá passando qualquer bola por ali. Portanto, Sport TV 3 já mostrando pra você, Sesc, Flamengo e Minas, hein? Com Henrique Guidi e Marco Freitas e agora pedido de tempo do Paulo Copo. Chica, não é hora da gente pegar a bola boa e jogar pra baixo. É hora da gente estourar ela lá em cima, estourar lá do que está acontecendo. Bateu no bloqueio, recuperou, bateu, vamos embora. Tiramos do bloqueio, estourou a alta. Vamos fazer o quê? A gente começou depois, começou a esperar. Acho que eles vão dar o ponto pra gente, moçada. O que é isso? Vamos fazer. Vamos rodar, intensividade, né? Passe não saiu. A melhor bola lá e vamos estar estourando, né? Vamos ficar esperando o quê? E sobe o Tom Paulo Coco com toda razão. O time começa a devagar e Bauru com aquela energia do set passado, aquela recuperação, o time acreditando. E a Dani Lins não saiu do saque ainda. 3 a 0 pro César e Bauru nesse quinto set. Criando raízes no saque a Dani Lins. Sacou bem pra cima da Ana. É bola pra Fernanda Agaray. E agora... Arbitragem da ponte de bloqueio do César e Bauru. Desafio do Praia. Bola dentro, bola fora. Hum, que bola difícil, hein? Só com desafio mesmo. Pra mim pega a linha. Pra mim também pega um pontinho de linha. E pontinho de linha dentro. Vamos ver o que vai dizer o desafio. As farmácias já estão lucrando com esse grande jogo. Bola dentro, bola dentro. Mais um ponto de bloqueio do César e Bauru. Abre 4 a 0. Que momento do César e Bauru no jogo. Mais um saque da Dani. Ana na recepção. Claudinha, Carol bloqueada. A rede tá trancada, trancada. Não passa nada. Quinto ponto do César e Bauru. Impressionante. Bruno, foram 3 pontos de bloqueio. 2 da Mara. 1 de saque da Dani Lins. E 1 de ataque da Polina. Que início. Passamos aí 5 pontos, né? Na verdade, na sequência da Dani Lins. Que sete. Que quinto sete. Que energia que veio aqui de Bauru. Dani Lins pressionando a Ana. Rosane. Fernanda Agaray. A bola é boa. Finalmente sai o primeiro ponto do Praia nesse quinto sete. E o Palminho faz uma mudança de levantadoras. Uma mudança simples, né? Troca simples da Claudinha pela Rosane. Rosane, desculpa. Saque da Fernanda Agaray. Recepção da Tiffany. Bola na entrada de rede. Raimova. A Rosane na cobertura. Ana na saída de rede. Na diagonal é ponto do Praia. Segundo ponto do Praia. Vai de novo a Fernanda Agaray. Três pontos a vantagem do César e Bauru. Recepção da Brenda na mão da Dani. Bola para a entrada de rede. Raimova. Essa bola foi boa na diagonal. Agora é Raimova, voleibol clube. E tem que ser, né, Bruno? E tem que ser. Está até, inclusive, ali falando com a Dani sobre uma coisa da velocidade da bola. Ela bem dentro. Segue sendo a principal pontuadora da equipe de Bauru, a Polina Raimova. Hashtag vôlei no EsporteV. Delaine Conte, Dani Fuller, Maria Carolina Telles, o Bruno Martins, também a Elza. Saque de viagem da Tiffany. Suelen na recepção. Rosane levanta. Brailen Martinez. A bola é boa. Bola dentro. Terceiro ponto do Praia. Está no saque agora a Carol. Recepção da Brenda. Dani soltando para a Sueli. Na pequena diagonal pegou a Brailen Martinez. Largadinha da Garay no bloqueio. Garay invadiu. Ela tentou frear ali na bola. Estava muito colada na rede. A tentativa da Rosane foi esse fundo meio com a Fernanda Garay. Mas a bola, além de baixa, ficou muito dentro. Favoreceu o bloqueio. Na sequência, não consegue segurar o impulso que ela tomou para atacar. Bruno? Sim, Valéria. Pâmela, de novo, um saque no SESI e Bauru. No lugar agora da Mara. Sacando a Pâmela. Recepção da Garay. Rosane. Largadinha da Brailen Martinez. Cobertura foi da Raimova. Sueli na entrada de rede. Na diagonal defesa alta da Garay. Ana solta o braço e explora o bloqueio. Quarto ponto do Praia. Tenso e crucial da partida. Bola alta. Ana foi muito bem no lance. Conseguindo explorar ali a Fernanda Isis. Só tinha ela nessa opção. Comorou até um pouquinho a Fernanda. para chegar nessa bola na entrada de rede. Saque da Brailen Martinez. Brenda, Dani para a Raimova. Amortece no bloqueio. A Rosane não consegue chegar. O SESI e Bauru faz 8 a 4 no quinto sete. E Bruno, se eu não me perdi nas minhas contas. Que é bem provável. Porque é tantos pontos que está fazendo a Paulina na Raimova. São 27 pontos. E ela é a principal apontadora do junto. Saque da Raimova. Paulada para cima da Ana. Rosane na China. Dineire Martinez bloqueada. Levantamento de manchete da Suellen. Ana amortece no bloqueio. Cobertura da Tiffany. É para ela. Largada da Tiffany. Ponto do SESI e Bauru. Deve aproveitar para me corrigir, né? Então, eu falei 27. Não vou tirar ponto dela. Não, não está jogando muita bola. 29 pontos tem a Paulina na partilha. Estou sentindo a Braille. É, a preocupação aí com a oposta do Praia. É, nesse lance aí que ela tentou recuperar essa bola. Mais um saco de viagem da Raimova. Que paulada para cima da Suellen. Rosane de manchete. Bola está muito difícil para a Ana. Volta de graça. Brenda caprichou na mão da Dani. Tiffany na pipe. Defesaça da Suellen. Vem a Ana, pontaço do Praia. A Ana conseguindo rodar uma bola bastante complicada ali. No momento todo da equipe de Bauru. O gesto técnico da Fernanda Issa. Ela chega bem, mas deixa o espaço entre ela e a rede. É por ali que a Ana passa. Bruno? Oi, Valéria. E a Ana deixa a quadra agora no lugar dela. Entra a Michelle, que está no saco. Saque da Michelle. Falhou a Suellen. Sexto ponto do Praia. A diferença cai para três pontos. Ali, mas a Suellen tem muita categoria, né? Tomou um ponto direto, mas não é muito comum acontecer. Você vê que ela passa um pouco em pé. Nesse momento tem que ter carinho e cuidado com qualquer tipo de lance. Mais um saque da Michelle. Recepção da Tiffany. Dani Lins. Raimova. Para fora. Bola para fora da Raimova. Olha a diferença caindo. Bola para fora da Raimova. Não sei se vai ter desafio no lance. Oi, Valéria. Bola tocada? Copiou? Bola tocada. Rubinho pediu o desafio. Bola dentro ou fora? Toque. Pediu o toque. Ele pediu o toque. Não. É, pegar no bloqueio não pega não. Passa a Lisa. Ô, Bruno. Oi, Valéria. E ele ficou bem na dúvida, porque chegou a falar a bola dentro ou fora, mas depois corrigiu pra toque no bloqueio. E agora o Rubinho pede tempo e para o jogo. Estabiliza a formação aqui, tá legal? As duas, você lá, tá em cima, perfeito. Aqui atrás, espera o saque, vai te movimentar. Se ela for movimentar, a gente chega, entrega na bola e consegue a rotação, tá legal? Beleza? Cabeça tranquila. Todo mundo na sua boa bola, bons alcances, vão atacar no alcance. Tá legal? Qualquer desestabilizado é aquele ponto que eu falei. Vai, bora. Vamos na pegada, vambora. Hashtag vôlei no Sport TV. A Maria das Graças Ferreira tá com a gente também, o Reginaldo Falcão, a Lélia Gonçalves, a Danusa da Silva, a Rielly. Reta final de partida, um grande jogo. Sueli com dificuldade na recepção, é pra ela. Ataca na paralela, defesa da Michelle, bola que volta de graça. Dani Lins na China com Fernanda Isis, a Rosane mergulha. Fernanda Garay joga de graça, Fernanda Isis bota pro alto. Dani com o Tiffany, empurra no bloqueio, não cai. Mais um grande rali. Braily Martinez ataca, defesa da Tiffany. Dani pra Raimova, do jeito que deu, ela atacou. Rosane fazendo a inversão, Michelle fica no bloqueio. Fernanda Isis marca o décimo ponto do César e Bauru. Que tocasta, Fernanda Isis, importante. Acho que se precipita um pouco a Rosane no levantamento. A Michelle não era a melhor opção. E a Fernanda Isis faz o décimo quarto ponto de bloqueio da equipe de Bauru na partida. Anusaki, a Sueli, três pontos a vantagem do César e Bauru. Recepção da Suelen, Rosane no levantamento, Braily Martinez. E a bola é boa. Oitavo ponto do Praia, nada, nada, nada definido. Eu tinha falado no lance anterior que se precipitou, mas entrou bem nesse quinto set. Entrou numa roubada e com muita coragem a levantadora Rosane. Para jogar e recolocou a equipe do Praia. Porque a vantagem já foi muito maior nesse set decisivo. Saque da Dineire Martinez. Sueli entrega na mão da Dani. Vem do fundo a Raimova para a largada. Chegou a Michelle, mas essa bola não volta. O César e Bauru abre 11 a 8. E a partida que faz essa aí. Está aí vibrando com propriedade. Que jogo faz a Raimova. Brilhando, principal pontadora do jogo até o momento com 30 pontos. Vai a Fernanda Isis para o saque. Outra jogadora que entrou ao longo da partida. Rosane levanta, Fernanda Garay explora o bloqueio. Na moral, agora essa bola da Garay. A Garay foi uma das jogadoras que caiu um pouquinho de rendimento. Fez um primeiro, segundo set muito bom. Mas depois caiu um pouco no rendimento. Está sendo muito exigida na recepção. O set passado fez apenas um pontinho. Saca a Rosane. Recepção de toque da Tiffany. Bola na saída de rede. Raimova. Imparável, imparável. Sacando Dani Lins. Duas vezes eleita a melhor levantadora da Superliga. Sacou na Michelle. Rosane com o passe na mão. Fernanda Garay. Entrou rápido a Fernanda Garay. Mais um ponto do Praia ao décimo. Chamei a atenção para o baixo rendimento da Fernanda em alguns momentos do jogo. Mas não é o que está acontecendo nesse quinto set. Está sendo a bola de segurança. É a jogadora que gosta desses momentos. Principalmente de decisão a Fernanda Garay. Ana de volta. Saiu o Michelle. Saque da Garay. Brenda Castilho na recepção. Dani Lins levanta. Raimova larga. Mais uma vez ela faz essa largada longa. Surpreendendo o sistema defensivo do Praia. É uma largada alta, né? O time do Praia estava esperando uma pancada. Não era nem uma bola difícil. Mas, de fato, é um recurso que se utiliza ali. A Polina surpreendeu a Fernanda Garay. Sacando o Tiffany. Veio para o flutuante agora. Rosane com o passe na mão. Carol pelo meio. Interessante lembrar, né, Bruno? Que a gente falou da Rosane. Que entrou numa roubada. Que é onde o jogador quer jogar esses momentos decisivos. Ela que não é titular. A jogadora reserva desse time é a Liara. Que teve um problema no punho. Ainda está sem ritmo. Ela veio para ser segunda. E a Rosane fazia parte do time. Mas agora está aí. Podendo ajudar a equipe do Praia. Como protagonista nesse set decisivo. Saque da Mari Paraíba. Recepção da Brenda. Dami. A arbitragem entende como lance normal. Mas, independentemente de qualquer coisa. Acho que pode até desafiar a equipe de Balmão. Mas não pode parar no lance. Não dá pra parar no lance. Seguiu. Ninguém apitou. O time tem que seguir. Invasão. O bordo. O ataque. Vamos acompanhar o desafio. Ele pediu o desafio. É. É um lance de interpretação. Por isso a demora. Está aí a Brenda no detalhe. Não entendi. Não entendi. Estava. Ainda estava no ponto. Estão prontos. Pega o jogo. Não foi, né? Copiou? Que jogo é esse, hein? Que jogo, Bruno. Que jogo longo. E não há invasão, não. Não há invasão. Lance normal da Dineira e Martins. Bota lá em cima, mais pra Dineira, inclusive. Acerta a arbitragem, num lance difícil. Bobeou o Bauru ao parar no lance. Continuar, independentemente do que aconteça. Vai parar o Rubinho, que não tem mais desafios a pedir nesse 5x7. 12 para o Praia, 13 para o César e o Bauru. Cabeça no lugar, porque duas bolas a gente mata o jogo. Ok? Cabeça no lugar, bom passe. Estabilizada a formação de passe para entregar a boa bola e ter todo mundo bem na sua decisiva. Todo mundo decidindo bola bem. A gente vai derrubar. Estamos pensando bem, agarrando quando precisa agarrar, dando peso quando precisa dar. É isso aí. Passezinho na mão, todo mundo na sua bola boa, bola no chão. A gente vai a 14. Vamos embora, vai. Vamos fazer um parante dele apontar, beleza? Tá aí a Mari Paraíba que vai sacar de novo reta final. Reta final, um jogo eletrizante. Obrigado a você que participa. Hashtag vôlei no Sport TV. No Sport TV 3 está rolando o Sesc, Flamengo e Minas. Saque da Mari Paraíba bem acelerado. Brenda na recepção. É bola para ela, Raimova. Raimova do céu. É match point para o César e Bauru. Tínhamos alguma dúvida que essa bola iria para ela, Bruno? Nem a gente, nem o Praia, né? Mas que pancada para cima da Rosane ali na diagonal. Pede tempo. O Paulo Cucu tem o match point. O César e Bauru, um grande jogo em Uberlândia. Vamos fazer o side-out. Monique entra sacando no lugar da Tchê, que a gente vai ter uma boa situação de saque e defesa. E estamos no jogo por um ponto, tá? E agora, senhoras e senhores, match point para o César e Bauru, em perto de uma grande vitória, principalmente pela virada no quarto set. Saque é da Mara. Saque da Mara, primeiro match point para o César e Bauru, 14 a 12. Sacou a Mara. Recepção da Fernanda Garay, Rosane, Braily e Martínez, fazendo o buraco. Essa é a repetição do Enso anterior, só que com a equipe trocada, né? Todos nós sabíamos que a bola era para ela, para Martínez, para Braily. Ela veio para baixo. Bruno. Sim, Valéria. Bom, a Valéria ia informar a entrada da Monique no saque. Segundo match point para o César e Bauru. Saque da Monique. Recepção da Tiffany, Dania para ela, Raimova. Vitória do César e Bauru, 3-7 a 2. Um grande jogo de vôlei. Uma virada sensacional no quarto set. E no quinto set, o César e Bauru vence uma grande partida. 21-25, 29-27, 20-25, 27-25 e 15 a 13. Um jogaço, jogaço de vôlei. Mais uma vitória do César e Bauru, confirmando a boa fase. Equipe que na rodada passada bateu o Sesc e Flamengo. E agora vence o Praia Clube. Se recupera da derrota sofrida para a equipe mineira no primeiro turno. Uma grande atuação dessa aí, ó. Da Polina Raimova, que leva para casa o troféu viva vôlei. E choca um total de zero pessoas, né, Bruno? Ah, é. Exatamente, Fabi. E a sua análise dessa grande vitória? Uma atuação espetacular de forma individual da Polina, mas chamar a atenção para as mexidas do Rubinho, que acabaram surtindo muito efeito.